E o Corpo de Balbeiros de Toledo está realizando buscas no Rio. Afogou aí no Rio? Ah, entendi. No Rio, né, pessoal? No Rio da cidade, para tentar encontrar o menino José Vitor Camargo, de 13 anos. A Kawana Cardoso tem os detalhes para a gente. Boa noite, Kawana. Oi, Cid, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Pois é, uma situação bem complicada, nós ainda não temos muitas informações, mas o adolescente, né, o menino de 13 anos, o José Vitor Camargo Major, saiu da casa dele ontem, na segunda-feira, para ir na casa de um amigo e não voltou mais. Isso foi em Toledo, né, aqui no oeste do estado. O irmão dele, o Jean José Camargo, contou para a polícia que até chegou a ir na casa desse amigo do irmão, mas ele não estava lá, até chegou a mandar mensagem para esse amigo, ele disse que o José foi sim para a casa dele, mas depois foi embora e não sabia aonde o menino teria ido. Na segunda-feira mesmo, então, a família começou as buscas e eles encontraram os chinelos do José às margens ali do rio Toledo, que fica no Cesar Parque. Um boletim de ocorrência, então, foi feito e rapidamente o Corpo de Bombeiros começou as buscas ali pelo rio. Foi informado que no momento do desaparecimento chovia bastante e o rio estava bem cheio. Até o momento, nada foi encontrado. Nós, claro, vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse caso e as investigações e vamos manter o nosso telespectador muito bem informado e, claro, logo mais informações lá no nosso portal tarobaneus.com.br, Londrina. Eu volto com você, Cid.